12 pessoas foram presas hoje de manhã durante uma operação contra a milícia na zona oeste do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. As imagens já estão na tela. A ação tem como objetivo prender milicianos, asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grande lucro e são explorados pela organização criminosa. Policiais das delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada, DGPE e da Draco, prenderam dois milicianos em Santa Cruz. Segundo a polícia, um responsável por extorsões a comerciantes e o outro, ex-traficante, que entrou para a milícia. A DDSD prendeu sete milicianos, interditou estabelecimentos de venda irregular de gás e provedores clandestinos de internet em Queimados e Nova Iguaçu. Agentes da Polinter prenderam um miliciano foragido em Nova Iguaçu. Entre os crimes investigados estão exploração de atividades ilegais controladas pela milícia. São cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia, instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet. Aquela gatonete, sabe como é que é, né? Então, nesse momento, é o que a gente fala, doutor. Ó, teve armazenamento de comércio irregular de botijões de gás, de água, empresas de GNV ilegais, também o parcelamento irregular de solo, né? Que o pessoal vai ali e começa a explorar e fazer construções irregulares. Áreas também que são dominadas por esses crimes. E ali, eles também cometem o quê? Crimes ambientais. Há também a comercialização de produtos falsificados, contrabando, descaminho, transporte de alternativa irregular, estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras formas de ilegalidade cometidas por esse grupo. Doutor, no momento em que a gente vê a polícia civil, várias especializadas, colocando atrás das grades 12 milicianos, que promovem tudo isso que a gente falou nessa nota, é a apropriação e débita de terreno. Aí faz a construção irregular. Ele explora gás, água, transporte alternativo. Ele vai ali, obriga a pessoa a pagar por uma segurança. Quando a gente ataca o braço financeiro da milícia e essa organização criminosa, é aí que a gente começa a levar para trás das grades esses criminosos que levam o terror para muitas localidades no Rio de Janeiro. Bom, a milícia é um fator que está sendo tratado com importância primordial pela atual gestão da Polícia Civil. E realmente fizemos mais de mil prisões até pouco tempo atrás e o número só vai aumentando à medida que os dias passam. Foi criada uma força à tarefa para cometer as milícias e, como você falou, realmente eles não cometem um crime apenas. Cometem uma infinidade de artigos criminais castigados por essas organizações. É inconcebido que no Estado democrático e direito existam grupos que se denominem donos de determinado território. E com base nisso explorem áreas que são de atuação ondressiva privada do Estado. É um absurdo. E essa gestão realmente está sendo parabenizada pela quantidade e pela qualidade de prisões que estão sendo feitas. Isso é um primórdio dessa administração atual. Em combater as milícias, a verdade é, deixaram a grama crescer muito. Já virou um mato. Isso ao longo dos anos. E agora a gente tem que se esforçar para justamente tentar consertar esse panorama que foi deixado de lado ao longo desses anos. Esse descaso normal.